Em primeiro lugar, aparece a Igreja Assembleia de Deus com 12.314.410 membros, 45% dos fiéis são do sexo masculino e 55% do sexo feminino. Portanto, a maioria são mulheres na Igreja Assembleia de Deus, que ocupa a primeira posição, a maior igreja evangélica do Brasil. Na segunda posição, aparece a Igreja Batista, 3.723.853 seguidores. Também é maioria das mulheres na Igreja Batista, 57%. Os homens ocupam 43% dos fiéis da Igreja Batista. Curiosidade interessante! E, surpresa, na terceira posição, quem aparece é a Igreja Congregação Cristã no Brasil, com 2.289.634 seguidores. Sendo que 54% são mulheres e 46% homens, portanto, na Congregação Cristã, a maioria também é do sexo feminino. E a curiosidade da Igreja Congregação Cristã, que está no top 3, sendo a terceira maior igreja evangélica do Brasil, é que a Congregação Cristã não faz nenhum tipo de divulgação, não tem programa de rádio, nem de televisão. E é um fato curioso, ela é a terceira maior igreja evangélica do Brasil, ela também possui a maior orquestra do mundo, e, entre as dez primeiras igrejas colocadas no ranking brasileiro, a Congregação Cristã é a única que não cobra dízimo. Em quarto lugar, a Igreja Universal do Reino de Deus, com 1.873.243 fiéis. Na quinta posição está a Igreja Condragular, com 1.808.389 seguidores, sendo que 42% são do sexo masculino e 58% do sexo feminino. Na sexta posição é a Igreja Adventista, com 1.561.071 seguidores, sendo que 45% dos fiéis são homens e 55% mulheres. Na sétima posição está a Igreja Luterana, com 999.498.000 adeptos, 48% dos membros são homens e 52% mulheres. Na oitava posição está a Igreja Presbiteriana, com 921.209 seguidores, 44% são homens e 56% mulheres. Na nona posição, a Igreja Deus é Amor, com 845.383 fiéis, 43% homens e 57% mulheres. Em décimo lugar, a Igreja Maranata, com 356.021 membros, 43% homens e 57% mulheres. Essas são as dez principais igrejas evangélicas do Brasil.